Osasco é a cidade que abraça você mas hoje este abraço é um pouquinho diferente hoje abraçar a cidade que você ama abraçar quem você ama é ficar em casa mas isso não quer dizer ficar longe pelo contrário mande abraços virtuais faça chamadas de vídeo com a família com os amigos dá até pra fazer um happy hour virtual e por que não um almoço com a turma vai ser bem divertido vamos continuar juntos unidos mas cada um na sua casa e todos protegidos contra o coronavírus assim daqui a pouco a gente vai poder se abraçar pelas ruas de novo mas enquanto isso abrace esta ideia fique em casa salve a sua vida e a vida das pessoas que você ama osasco contra o coronavírus prefeitura de osasco